95% das crianças do Bolsa Família estão estudando. O acompanhamento da frequência escolar pelo programa mostrou índice recorde para o primeiro bimestre letivo. Aí das aulas todos os dias é um compromisso assumido pelas famílias beneficiadas. O dia nem amanheceu direito e Luzia já está de pé para levar os filhos para a escola. Você pega o colher? Ainda tem uma caminhada de cinco quadras pela Zona Oeste da capital paulista. Luzia faz questão de repetir a mesma rotina todos os dias. Ela recebe R$ 123,00 por mês do Bolsa Família. E se os filhos não frequentassem a escola, perderia o benefício. Tem que cumprir, porque se não frequentar eles não liberam. Então a gente tem que participar de médico, de escola, de tudo que eles permitem, a gente tem que participar sempre. Manter as crianças na escola é uma das condicionalidades do Bolsa Família. Para receber o benefício, os pais têm que assegurar a frequência dos filhos em 75% das aulas, no caso de jovens de 16 e 17 anos, e de 85% para crianças e adolescentes entre 6 e 15 anos. Dados do Ministério da Cidadania indicam que 95% dos beneficiários cumpriram a presença obrigatória. Mais de 12 milhões de crianças e adolescentes foram monitorados pelo Ministério. Temos a expectativa de, ao longo do ano, continuar batendo esse recorde, identificando cada vez mais as crianças dentro do processo escolar. É uma maneira de a sociedade receber de volta o investimento que foi feito pelo programa. Posso ter mais que um pai negligente e com isso eu estaria investindo numa família que não se preocupa com o futuro do filho. E quem perde com isso? A sociedade. Então eu preciso dessa contrapartida sim.